Música Vamos ver se eu recupero aqui Se é um dama Vou tentar fazer menos graça em title de Tuesday Porque eu sempre jogava muitas linhas, né Pior que realmente, depois que eu comecei a jogar só as minhas aberturas Melhorou um pouco meus resultados Vamos de bispo para F4 Foi muito massa os comentários nas partidas da Júlia Alboredo e da Juliana Teral Ah sim, foi bem legal aquele match também, né Super disputado As duas jogaram bem, muito bem Música Bom, aqui Se conseguir jogar Ele conseguir jogar C5 Ele resolve os problemas E eu acho que eu não teria como evitar isso Eu vou tentar jogar um cavalo E5 aqui Mas não acho que é suficiente para evitar C5 das pretas Tá vendo? Toma Não sei o que que tá pensando Consegui tirar nada Zero Vamos tentar enrolar um pouquinho, né E a esperança C4 B3 Pelo menos Cavalo F6 Vixe, cavalo D6 Cavalo D5 Então vou de cavalo F6 E dar uma B4 aqui Opa Deixar pré-move aqui Aí o cara toma de peão, né Em F6 E eu dar uma B4 Ao toque Talvez eu consiga criar Uns probleminhas Pequenos Assim Para as pretas Mas Acho que a tendência disso aqui é empatar É secar tudo Vamos ver Eu preciso de uns Dois ou três lances ainda Para conseguir alguma coisa Plausível Assim Dama B6 Torre D6 Torre C6, né Acho que não Não vai dar Para lutar por vantagem Mas Tudo bem Blitz é blitz, né Tentar jogar rápido Pelo menos Rd1 Se bis P7 Eu tento Rp C6 Ganhando uma peça H6 Eu tenho tempo de fazer Eu também Meu H3 Aqui Para dar um respiro Rp C8 Acho que dama E4 Opa Não, vou jogar B3 Lógico Para já Não ficar caindo nada Aqui, né Cheque RH2 Pega nada Torre D7 Como que é? Torre D7 Gostei Gostei Não, mas sem nada Não estou entrando Em lugar nenhum Não tem nenhuma ameaça Absolutamente zero Porém Dama aqui Dama C2 Dama F3 Dama F3 Se eu conseguir dar uma voltinha Pode ser um começo Ele ainda não pode tomar Se ele toma Caia Torre Eu ameacei agora Dama H5 Também Ah Ameacei também Bis para H6 Estou melhor no tempo Ops Não caiu, não? Ops Caiu Caiu Solid Opa Opa Corre D7 Putz, pena que esse não ameaça nada Mas beleza Ele que está apurado Ele tem que dar lance Abandonou Boa Partida Que eu não fiz nada Nada Mas até que de pouquinho Foi indo Pressão na coluna D Foi a única coisa Que eu consegui Uma pressãozinha De nada Na coluna No Blitz Às vezes Isso já basta Para fazer o cara errar Esse Bispo Aqui também Ficou enchendo o saco Dele Porque se não Se ele pudesse jogar Torre C7 Para controlar a sétima Mas nunca dava O Bispo ali Incomodando E aqui eu já estou ameaçando Como eu disse Dama H5 Não é grande coisa Mas às vezes Já incomoda E aqui eu já estou ameaçando E aqui eu já estou ameaçando E aqui eu já estou ameaçando E aqui eu já estou ameaçando